E o fim de semana foi marcado por uma programação especial para os papais de Pet em Governador Valadares. Foi realizada a segunda edição do Fest Cão, evento que contou com várias atrações, como por exemplo a Cão Minhada, show de adestramento e também desfile de fantasias. O Pikachu apareceu! Ih, rapaz, mas não é o Pokémon não, gente. É este cachorrinho no desfile da segunda edição da Fest Cão, que aconteceu neste fim de semana em Governador Valadares. A dona Florinda também apareceu na vila, cheia de charme e com toda elegância. A garota do rock, então, estava prontinha para curtir um som com as cão-migas. Foram muitas fantasias irreverentes e sobre variados temas. Entre fadas, ovelha e leoa, o Billy Maloqueiro chegou e parou o bailão, com direito a óculos Juliette e camisa do time francês Paris Saint-Germain. Olhe o estilo dele, que é da raça Pit Monster. Estou com ele tem um ano e três meses, né? E surgiu dos bailes funk de São Paulo, né? O pessoal usando o Juliette. E eu inventei de colocar nele aí para ele ficar bacana. E aí está trazendo ele hoje no evento, conectando com outros cãezinhos aqui? Isso, isso. É sempre bom socializar ele, porque tem a fama de cachorro ruim. E está aqui a prova que é outra coisa, o cachorro. As três fantasias mais criativas e elegantes foram premiadas. A escolha ficou por conta dos jurados. A autenticidade do Billy Maloqueiro chamou a atenção e ele faturou o terceiro lugar no desfile. Já a Rúquia, esta fadinha que é o carisma em forma de cachorro, foi escolhida para o segundo lugar no pódio. E quem levou a melhor? O primeiro lugar foi? Já te conto. Fica um pouco mais. Antes, a organizadora do evento, Isabela Moreira, fala a respeito das diversas atividades que aconteceram na Feste Cão. Hoje a gente teve já a atividade da caminhada, teve a caminhada dos cachorrinhos, agora vai acontecer o desfile de fantasia, a feira de adoção está acontecendo também e as atividades para as crianças. Está sendo muito legal, o retorno está sendo ótimo, está sendo muito divertido, todas as atividades e todo mundo está participando muito de tudo. Momento feliz, né? Ótimo, está lindo. Olha só, essa aí foi a Cão Minhada, citada pela Isabela, que rolou com a turminha de cachorros e seus tutores. Além do show de adestramento, que também aconteceu. Mas chega de mistério, vamos à vencedora do desfile de fantasias, a número 1, e já vale adiantar, é uma princesa. O nome dela? Ariel. A gente queria uma coisa mais divertida, mais engraçada, porque ela é uma cachorra, né? É uma cachorra muito extrovertida, ela é muito para frente, a gente queria uma coisa mais brincalhona, então a gente pegou, pensou, ah, uns túlis, uns brilhos, umas cores, aí foi isso. Você teve ajuda para criar a fantasia? Como é que foi? Ah, eu e minha mãe, a gente ficou pesquisando, aí minha mãe me ajudou bastante. Ela queria muito estar aqui, mas não deu para ela vir. Aí eu gravei tudo para ela, filmei e mandei. Está feliz? Muito feliz, muito bom.